Fala pessoal, vamos comentar sobre as ações que possuem a Datacom do dia 22 até o dia 26 de novembro. Então ainda dá tempo de comprar para ter direito a receber os dividendos dessas companhias. E uma das empresas citadas anunciou quase 6% de dividend yield apenas para este anúncio. Agora imagina os próximos que irão anunciar. Mas antes de comentar sobre isso, já peço a sua inscrição para acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui diariamente no canal. Então bora lá para o vídeo. A primeira empresa são as ações do Banco Brasil com o Código de Bolsa BBAS3. Já comentei muito aqui no canal, a minha maior posição no momento em carteira. E a empresa anunciou um JCP de quase 40 centavos para ação. Datacom dia 22, na segunda-feira, irá pagar aqui muito rápido no dia 30 de novembro. Então é excelente aqui, anuncia com bastante frequência e paga muito rápido. Porque algumas empresas anunciam e demoram aí 3, 4, 6 meses ou até um ano para pagar o dividendo após a Datacom. Então fica difícil de girar a bola de neve para reinvestir e comprar mais ações. E sempre girando essa bola de neve do bem para aumentar o número de ações que você possui. E abatendo os 15% de IR desse JCP, isso representa um yield líquido de 1,2% nessas cotações. E quero destacar que em breve, o Banco Brasil deverá anunciar mais um dividendo, porque ele sempre anuncia também em dezembro. E depois fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então o Banco Brasil é fantástico nas recorrências de pagamento de dividendos, com 8 anúncios a ano. Então isso aqui é fantástico para quem busca renda recorrente. E algo interessante aqui do Banco Brasil, que me chama a atenção, o Banco Brasil revisou duas vezes as suas projeções. Primeiramente, projetaram 16 a 19 bi de lucro líquido para este ano. Revisaram novamente para cima, de 17 a 20 bi. E novamente a companhia revisou, agora de 19 a 21 bi de lucro líquido projetado para este ano. Então é um absurdo aqui, 3 revisões para cima. E o que é que está acontecendo no momento? Cotações desabaram, desde aqueles 50, 55 reais, para as cotações atuais de 28, 29 reais. Então, em particular, siga o firme aqui acreditando a empresa. Acredito eu que é uma das empresas mais baratas da Bolsa no momento. E com essas projeções de lucro, segundo o próprio banco, aqui eu não estou criando nada, e de fato o banco tem entregue bons resultados, isso é equivalente a um lucro por ação de 6,63 até 7,33. Então, na melhor estimativa, irá ultrapassar esse topo aqui. E o que isso nos está dizendo? Lucros bem maiores do que 2018 e 2019 e com cotações bem defasadas. Naquele período, o Banco Brasil ficou cotado aos 45, 50, 55 reais. E no momento, 28, 29, com lucros bem maiores do que 2018 e 2019. E sem contar que o patrimônio líquido também está bem maior. Então, para mim, tem uma margem de segurança muito grande de comprar ações do Banco Brasil. E o terceiro ponto é que as ações estão bem abaixo do preço teto, considerando 2,60 projetado de dividendos. Isso é equivalente a um dividend yield de quase 9% e dividendos por 6%, um preço teto de 43 reais. Então, tem muita margem de segurança comprar a Banco Brasil hoje aos 28, 29, 30 reais. Porque, comprando esses preços, é esperado que iremos receber uma remuneração de quase 9% ao ano de dividendos. Caso o Banco Brasil continue entregando esses bons resultados e, principalmente, para o próximo ano, a expectativa é que esse payout aumente. Então, dessa forma, tem tudo para pagar acima de 10%. E mesmo que não aumente um payout para o próximo ano, o yield ainda fica muito interessante em torno de 9% a 10%. E caso você possa ter interesse em ter acesso a essas projeções, veja aqui o primeiro link aí embaixo para ter acesso à plataforma da JeffMais. E a segunda empresa aqui, Itaúsa, que está dando o que falar, ITSA4 ou ITSA3, as ações preferenciais são mais baratas e recebem o mesmo dividendo. Então, faz mais sentido comprar as ações preferenciais. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou de venda, é o que mais faz sentido aqui para quem visa renda com dividendos. E aqui no caso, no quesito dividendos, a Itaúsa anunciou aqueles pequenos dividendos trimestrais, aqui no caso R$0,02, com a data com no dia 30 de novembro e 13 de dezembro. E a data de pagamento para janeiro e abril do próximo ano. Porém, a companhia também anunciou JCP complementar, aqui abatendo 15% IR, isso representa R$0,13 por ação. E serão pagos até 29 de abril. E cabe destacar que terão aqui como base a sonora final o dia 23 de novembro. Então, comprando até o dia 23 e permanecendo em carteira, do dia 23 para o dia 24, você terá direito de receber esse JCP de quase R$0,15. E ao todo, se somarmos aqui esses trimestrais com esse JCP complementar, isso representa líquido abatendo IR de R$0,17. E o que nos dá, equivalentemente, 1,7% de yield para ITSA4. Então, realmente é um dividend yield muito baixo, porque o payout aqui da Itaúsa está muito baixo. Porém, no quesito resultados, atualmente a Itaúsa tem reportado os seus melhores resultados históricos, lucro líquido aqui no topo, e os lucros estão crescendo a taxa de 8% ao ano e meio. Então, é um absurdo isso aqui. Uma empresa com resultados bem sólidos, apesar de todas adversidades. Então, no quesito resultados e números aqui da Itaúsa, não temos o que falar de mal da companhia. Apenas o payout da companhia está baixo, ou seja, o percentual do lucro líquido que está sendo pago em forma de dividendos está muito baixo no momento. Consequentemente, esperar um dividend yield muito baixo. O patrimônio líquido também, consistente e crescente, a quase 8% ao ano de crescimento. E aqui o gráfico de cotações versus lucros. Então, lucros dispararam aqui no topo histórico e as cotações caindo. E a Itaúsa, hoje, está cotada abaixo dos R$10. Então, acredito que é uma opção interessante. Não é aquela ação que irá dobrar, triplicar do nada. É aquela empresa perene que, historicamente, tem entrega aí de 12% a 15% ao ano de retorno. Lembrando que nada é garantido na renda variável, mas, historicamente, é uma empresa bem resiliente e tem entrega de retorno em cotação e também em dividendos. E um dos pontos importantes aqui para quem investe para a Itaúsa, no médio e a longo prazo, a expectativa é que, segundo o próprio presidente da Itaúsa, é que eles irão adquirir novas participações em outras companhias. Então, estimam 8 a 12 empresas no seu portfólio. E como o endividamento da companhia está muito baixo no momento, tem um passivo de 8.1, tem aqui debêntures de 5 bi, para a companhia que tem 62 bi de patrimônio líquido. Então, a Itaúsa pode se alavancar muito, tem um banco Itaú por trás. Então, certamente, consegue tomar muita dívida aqui para acabar investindo. Então, é só questão de tempo. De fato, a empresa está se movimentando, está realizando várias aquisições e tem entrega aí, como vimos, resultados no seu topo histórico. E outro ponto que eu falo muito, não adianta sim reclamar da Itaúsa e sim reclamar aqui no caso do Banco Itaú. Porque a própria companhia destaca, a sua prática de pagar dividendos, está relacionada, no caso de repassar integralmente, o valor recebido dos proventos da sua investida Itaú Unibanco. E o que está acontecendo? Quem olhar para os bancões, Banco Brasil, Bradesco, Santander e Itaú, apenas o Banco Itaú ainda não aumentou o seu payout. Então, o payout do Banco Itaú hoje está muito baixo. Consequentemente, como o payout do Banco Itaú está baixo, a Itaúsa está recebendo poucos dividendos que o JCP, aqui no caso, do Banco Itaú. Dessa forma, apesar da Itaúsa estar reportando resultados aqui históricos, como ela está recebendo poucos dividendos, principalmente aqui no caso do Banco Itaú, então, ela está repassando poucos dividendos para os acionistas. Então, está aqui com o payout bem baixo de 25% e pagar aqui 2 bi de dividendos. Quando, no passado, pagar uns 7 a 8, 9 bi por ano. Então, essa é a única bronca aqui da Itaúsa para quem visa dividendos. Vai depender muito do Banco Itaú. Caso o payout do Banco Itaú aumente, consequentemente, a Itaúsa irá pagar grandes dividendos, como pagaram aí no passado, em 2017, 2018, 2019. Outro ponto interessante aqui no quesito múltiplos da Itaúsa, a empresa hoje está barata, abaixo dos R$10,00, yield de 3%, e a companhia hoje tem um PL de 7%, onde na média foi cotado em 9,2%, PVP de 1,3%, na média em 1,5%, porém, o dividend yield atual está bem abaixo das suas médias de 5%. Caso contrário, bastava a companhia dobrar o seu payout, que esse dividend yield superaria fácil os 6%. Então, a única bronca aqui na Itaúsa, esse payout é muito baixo. Fora isso, a empresa aqui fantástica, está barata, tem reportado bons resultados, tem realizado vários investimentos, então no quesito resultados, não temos o que falar de mal da companhia. E também pegando aqui projeção em segunda AGF+, projetam quase R$0,60 para a ITSA4, yield de projetado de 6%, e um preço teto de R$9,90. Então, estão sendo aqui bem conservadores, porque se considerarmos a média que a Itaúsa pagou aqui nos últimos 5 anos, teríamos um preço teto de quase R$11,40. O que acha que mais saudável para a Itaúsa é esse preço teto de R$11,40. Então, hoje, a Itaúsa está aí no limite do preço teto projetado para este ano. Agora, imagina se esse payout aumenta e a Itaúsa retoma a pagar R$0,80, R$0,90, R$1,00, ou até acima disso, como a Itaúsa pagava em um passado recente. E a terceira empresa que anunciou quase 6% yielding, a Whirlpool, mais uma empresa aqui que tem uma liquidez muito baixa. E sem contar que a empresa atua na parte de eletrodomésticos. Então, realmente, aqui é um setor complicado. E aqui é marcas famosas, Brastemp e Consum, entre outras marcas. E aqui tem 4 unidades, 3 fábricas. Mas, em particular, não é um setor que me agrada muito. É um setor que sofre muito. Percebo os resultados operacionais. Mesma coisa de 10 anos atrás. Lucro líquido também. Não tem saído muito do lugar. E a empresa aqui, bem volátil. Do nada, essa empresa paga um payout de 150%, 200%. E sem contar que a liquidez média diária é muito baixa. Salvo engano, de 50 a 100 mil por dia. E aqui um gráfico de cotação versus lucro. Lucros desabaram, cotações foram juntos. Lucros subiram, cotações também acompanharam. E sem contar, quem comprou aqui, teve vários efeitos na correntes. E a companhia, na época, pagou um dividend yield absurdo. E o pessoal foi lá na onda e comprou aqui no topo. Então, muito cuidado com essas empresas. Bem cíclicas. Ainda mais, não atua aqui no setor perene. Do nada, essa empresa teve um extraordinário. E pagou um dividend yield muito alto na época. E o pessoal foi nessa onda de comprar. E certamente compraram aqui no topo. E até hoje estão com prejuízo. Então, cuidado com esse tipo de companhia. E a companhia anunciou dividendos aqui para ação ordinária e preferencial. Em torno de R$0,39 e R$0,43. Isso apresenta um dividend yield nessas cotações de quase 5,7%. Para ação ordinária e de 5% para ação preferencial. Data com 22 de novembro. E a data de pagamento no dia 7 de dezembro. Então, muito cuidado para não comprar a empresa aí duvidosa. Apenas pelo dividendo e depois ter prejuízo. Mas sim, a empresa aqui lucrativa gera caixa. Há mais de anos aí, tem dado lucros. Em alguns períodos patinaram. Mas apesar de períodos difíceis, 2015 e 2016. A companhia teve lucro sim. E continuou pagando dividendos. E a quarta empresa aqui da lista. Ser Educacional com Condoça Ser 3. E aqui temos várias marcas da companhia. E no quesito balanços, é entre aspas, a melhor aqui do setor. Porque temos outras companhias aí, como a Cogna da Vida. E tem apresentado prejuízos bilionários. E diferentemente aqui do setor. A cera educacional tem lucros aqui consistentes. Apesar de todas as adversidades. Cotações aqui próximas das mínimas. Yield de quase 2%. E tem caído aqui quase 24%. Mas no quesito indicadores. PL abaixo de 8. PVP abaixo de 1. A companhia basicamente não tem dívida. Dividamento muito saudável. Para essas empresas do setor. Tem boas margens. ROE acima de 10. Mas os lucros não tem saído aqui em muito lugar. Então no quesito números. São bons. Mas em particular, não gosto muito aqui do setor. E a cera educacional. Anunciou aqui 12 centavos para ação. Data com 23 de novembro. Data de pagamento 10 de dezembro. Isso apresenta quase 1.2% de Yield. E um passado recente. A cera educacional. Tinha anunciado um grande dividendo. E o pessoal foi lá correndo comprar. Mas muito cuidado também com esse tipo de setor. Sim, é uma empresa lucrativa. Gera resultados. Gera muito caixa e paga bons dividendos. E caso você queira ter acesso à plataforma da GF+. Eu fiz um vídeo bem recente. Porque o preço está muito interessante para o que entregam. R$37,50 para o preço antigo de quase R$90 por mês. Então vale muito a pena para quem quer investir em ações com foco na geração de renda passiva. Então podem testar. Tem 7 dias gratuitos para testar. Caso você não goste, pode cancelar sem nenhuma bronca. Então vale muito a pena. E esse preço está até 26 de novembro. Então veja aqui o primeiro link embaixo. E bem pessoal, comentamos aí sobre várias empresas. Em particular, só tem aqui Banco do Brasil em carteira. E se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo e forte abraço.